Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeozinho de Papers, Please, direto de onde a gente parou Final do dia 29 Eu rejoguei, como eu falei que eu ia rejogar Até porque, né, a gente conseguiu um final E Fui melhor do que da outra vez E agora que eu percebi, aqui tem um Porque eu só tenho um passaporte de obristão Eu acho que eu preciso de passaporte Pra família inteira, pra eu poder fugir E pagar pra família inteira também Que é, ó, 25, né Eu não sei quanto dinheiro, não fiz a conta, foda-se também Agora eu não sei até que dia Se eu tenho que juntar passaporte nos próximos dias Só que já passou, gente, de obristão Talvez eu tenha que... Foda-se, vamos começar o próximo dia Eu vou fazer o final Eu vou fazer o final até o dia Que for, 24, né, até o dia 24 Que provavelmente vai acabar o jogo Que é o dia que o cara vai fazer a última inspeção Que ele falou, ó, fotinha da menininha que morreu Ai, minha esposa mandou Ela mandou Uma foto da família Então, como eu tava falando Essa chave eu deixo aqui E essa aqui eu escondo aqui Eu vou até o fim Aqui Vamos ver que final eu vou pegar E aí O que eu irei fazer Ó, calma aí Chegou alguém Talvez esse lugar não tão ruim Com toda a bagunça acontecendo Visitar posto é bom descanso Mas, novamente, objetos não autorizados estão em parede Já avisei antes Ah, que ótimo, gente Que bacana Já tomei no cu Você foi preso por violar ordens de... Ah, que ótimo Acabou o jogo Apenas será trabalho forçado Sua família retornará à vila de onde veio Mano, nem lembrava A fronteira continuará aberta sob os cuidados de um inspetor Substituto Gloria Artotska Ah, bacana 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 Já consegui mais um final, pelo menos Você jogou quatro... Bacana, amigo Legal, viu Bacaninha mesmo, assim Bacaninha mesmo Será que eu tenho que tirar... Calma, o recente é esse, né O dia 30 Será que eu tenho que tirar as coisas da parede? Vamos ver se eu consigo tirar as coisas da parede Antes do cara chegar Olha o cara vindo aqui Vamos ver se vai dar merda, mano Vou deixar aqui, velho Foda-se O cara reclamou Tirar tudo da parede O cara vai vir chegar E vai falar Amigo, eu não tenho nada na parede, não, velho Então os movimentos... Tá, sua auditoria tá 24 Aí, 24 abandando... Acaba o jogo, provavelmente Então, eu vou tentar... Se acabar o jogo Eu vou rejogar do dia 29 Então, esse lugar Com toda a bagunça acontecendo Visitar o posto é bom descanso Você ainda não pendura placas Você recebeu 15 deméritos Chega de placas Tá bom, amigo Nossa, ok Beleza, já falei Pô, fodeu meu jogo Amigo, pau no teu cu, velho Eu penduro placa assim Não gostou, enfia no cu Aí, ó Minha família aqui Meu filho aqui Ainda pendura fotinho Não dá pra eu pendurar fotinho da menina Calma aí Deixa eu ver se eu consigo falar agora Então Vou jogar até o dia Que acaba Que é o dia 24 Né, que é o último dia O cara vai fazer a vistoria final Sei lá que porra é essa E daí eu rejogo no dia 29 Que é quando o Jorge Me ensina a fugir Eu vou tentar Vou ver se eu consigo Não sei se eu vou ter dinheiro suficiente Mas eu vou ver se eu consigo fazer É... Fugir com a minha família inteira Vamos tentar Vamos tentar, né? Enfim Vamos ver se vai dar merda ou não Mas enfim Talvez dê Vamos lá Documentos por favor, senhor Ixi, caralho Tráfego por Artotska Tempo da estadia Peraí duas semanas É, amigo Você precisa de um passaporte Senão você me fode, né? Confiscaram meu passaporte Então tá confiscado sua entrada também Parabéns Parabéns Ele era de obristão, hein? Eu preciso de passaporte de obristão Nesse... Eu não vou pegar passaporte Só se eu for rejogar Pra tentar o final... Tentar salvar minha família Não sei se vai dar, enfim Bom, amigo Na moral, hoje é dia, cara De vocês não terem... Ah, tá... Opa, desculpa Eu não vi Eu sempre esqueço essa porra Olha o Simon Wenz Olha o Simon Wenz Eu não vou deixar ele passar Nem fudendo É, melhor ele preso Do que o cara matar ele Só por causa da filha Amigo, sua filha morreu Mas a justiça vai ser feita O cara vai ser preso E tá certo Vocês deixaram ele passar Pro cara matar? Eu acho melhor não Até porque eu vou me fuder Se eu deixar ele passar Documentos, por favor Propósito da viagem Só visitar Temos a estadia 14 dias Tá, eu sempre olho os primeiros Amb, tá Polio tá ok Thomas Davok tá ok Beleza, vamos lá Thomas Davok Antegra Amb, tá certo Visita 14 dias 1,80... Caralho, amigo Você tem 1,89 mesmo? 93 cílios Cabelo curto 5 de 1 tá válido 3 de 1 tá válido Samarmero Ali tá ok Ele é de Antegra A gente olha se tem Samarmero Tem Samarmero Parabéns Thomas O senhor está permitido Aqui entrar na nossa cidade Eu acho Espero que não tenha feito merda Senhor Ok, não fiz merda Já é sempre bom Charmão Aqui ó, o bristão Sou enviada diplomática Ok Audrey Garrick Gostei de desenho na parede Lembra quando eu tinha família Polio tá vacinada Perfeito Então aqui, Audrey Garrick Revetá Colégio bristão Artótica Vamos ver só Calma, é data Feminino Tá Pra onde que eu tenho que olhar mesmo? Opa Mapa Ela é de obristão Já passou 2 de obristão Ok, tá válido E é de Mergero Ok, senhora Parabéns A senhora está permitida entrar Eu acho Eu espero Sempre faço merda Cuide bem da sua família Pode deixar É muito fácil perder Lá é, amiga Eu tô tentando aqui É que eu pensei Que eu tivesse que fugir com a minha família Exatamente naquele dia Mas eu acho que não Eu acho que eu posso ir juntando Passaporte durante esses 3 últimos dias Que eu tenho Visitar Temos de estadia Fico 2 semanas Amanda Deventa Polio É polio, né? Tá, tá válido Perfeito Duas semanas Ela fica Tá certo Tá certo Tá, Amanda Deventa Amanda Deventa Antegra E5 Ap, tá Visita 14 dias 1,72 Tá certo, mano Que a última vez eu me fudi Por causa disso Cabelo com coxin De um tavalo Tavalo feminino Antegra Agora a gente olha aqui em Antegra E vê se tem perdiz Tem perdiz Validade Tá válido Ok, Amanda Parabéns A senhora pode passar Tá, se tá tudo ok Eu acho Eu espero que eu não Faça merda Ah, eu fiz merda É óbvio, né? Nome inválido Ah, que bacana Encontrou ele? Sim, ele foi detido Como? Eu pedi pra deixar passá-la Agora não haverá mais justiça Verdadeira Droga Devou a foto da minha filha Tô amigo Ela era apenas uma garotinha Amigo, desculpa Desculpa, não foi minha culpa No comentários, por favor Propósito da viagem Visitar Ok Duas semanas Tá, vamos lá Matias 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 Você não tem jeito mesmo, né? É É o erro É você ter vindo aqui Esse foi o erro Mano, o foda é que Se eu for fazer esse negócio De confiscar passaporte de obristão Eu não vou poder errar nada Porque senão eu perco o dinheiro Então eu tenho que Vou ter que rejogar E ficar muito esperto Ficar muito esperto Senão eu vou tomar no cu Documentos, por favor, senhor Aí, ó O obristão Mais um Eu preciso de 5 passaportes no total, né? Vou dizer que fronteiras Por favor, tenha piedade Ah, amigo Infelizmente eu não tenho piedade Infelizmente sua esposa Vai ficar sozinha, mano Vai ter que arranjar outro amigo Outro hominho, né? Meu medo é que a fronteira se fecha Antes de eu entrar Aí, ó Já devia ter Eu já ia ter uns 4 passaportes aí Eu acho que dá, hein, mano Pra eu fugir com a minha família Tenho que ver se vai dar meu dinheiro Na real Documentos, por favor Victoria Ninetova Zero Tá Oh, calma aí, senhora Ah, tá Ela é de Artotska Ok Tá Polio Tá vacinada Tá ok Vitória Vitória Ninetovka Ah, você tá olhando pro lado errado aqui, hein Ah, 16,8,35 1,74 Tá ok 58 quilos Tá ok Ela é de Artotska Vamos ver se tem Grestin Leste Eu esqueço, gente Me desculpa Você deve estar me xingando Mas, porra Burnton tem Tá bom Tá bom Mas você vai ter que ser processada Processada não Confiscada, infelizmente Vai logo Passaporte? Está sendo confiscado Você não pode fazer isso Liga para o número no papel É, senhora Me desculpa Me desculpa Acontece 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 Já tô no 10 Caralho, tô indo rápido Documentos, por favor Propósito da viagem Trabalhar Tempo da estadia Fica alguns meses Tá, não Amigo Você tem que ter Pagulho de trabalho, né Preciso de uma? Precisa, senhora Eita, pô Infelizmente A senhora precisa, viu Tá, me desculpa Me desculpa Já tô no 11 Mas não vou ganhar dinheiro Pra caralho hoje Tô bem demais Meus queridos Documentos, por favor Ah, senhora Caramba É hoje o dia, né É hoje o dia De vocês me fuderem Hã? Hã? Como assim? Cadê a licença? Não, calma O estrangeiro deve ter A licença de acesso Cadê a licença de acesso dele? Bugou? Não, não é possível Ah Ah, ele não é Ele não é estrangeiro Ele não é estrangeiro, gente Cala a boca 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 Ok Eu demorei tempo à toa nesse cara Dava pra eu ter ganhado mais dinheiro Markov Braga 6, 4N 6, 4N Tuberc Polio Tá vacinado Grestin Leste Tá ok Agora a gente olha aqui Marcou 26 Tá errado aqui, senhor A gente já olha aqui Vai, vai, vai Detém ele logo Não, pode ser Pode ser sim Tá preso Ok, 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 ok Ok Tô indo bem zaço Só demorei um pouco, mano Se eu for rejogar Eu vou ter que muito conseguir Pelo menos uns 12 ou 13 de novo Ai Ah, eu esqueci Só porque eu falei Que eu tô vindo Foda-se 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 Tá, Sara Armiteva 3J Tá ok Polio Tá vacinado Ok, Sara Tá, Sara Armiteva 21 do 12 De 44 1,55 Ok 46 quilos Altan Ela é do Grestin Leste Ela é de Artots Ok, senhora A senhora pode entrar Mas eu vou ter que Confiscar seu passaporte Infelizmente O que é esse papel Está sendo confiscado Você não pode fazer isso Tem que pro número no papel Devo Chama o último Vai, foda-se Vai acabar o tempo agora Eu nem devia ter chamado Porque eu vou correr risco De tomar no cu à toa Nossa, eu fiz 14 Tempo da estadia Algumas semanas Tá Vladimir Gopik 2VKO Eu não preciso ter pressa agora Tá vacinado bem Tá tranquilo Vamos lá Vladimir Gopik Republia Tá ok Visita um mês 1,66 Tá certo 63 quilos Óculos Tá válido Eu tô esquecendo de olhar A validade Ainda bem Que tá tudo válido, mano Ainda bem Ele é de Republia Vamos ver aqui na Republia Les Renard Tá, foda-se Acho que você pode entrar Olha aí tudo Peso HPV Republia Tá, foda-se Pode entrar Parabéns Não dá merda Por favor Ah, se bem que Foda-se der merda Eu não preciso de dinheiro Ah, deu merda Óbvio, né Criminoso procurado Tá, foda-se Periodei 5 raios Mas aqui eu não tô precisando de dinheiro Aqui eu tô focando Acabar só Vamos lá Aí ó Continua, mano Então eu tô Tranquilasse Tá todo mundo bem Ou seja, eu podia atirar aqui Ainda teria dinheiro E se eu tivesse prendido esse cara Eu ainda ia ter Nossa, mano Ok, ok Tá, eu acho que eu consigo Fugir com a minha Não sei Foda-se Vamos lá Vamos lá Vamos lá Futuro do posto da fronteira De Grécia é incerto Aberto demais? Cedo demais? Vamos ver Em 3 de dezembro de 82 82 82 82 Inspetor, ministério das decisões Estão envolvendo Escrita no fechamento Desse posto de controle Até que uma decisão Estão tomada Cumpra seu dever Como ordenado Só o autorista agendado Procurar a pôr Não abandonar Sua região designada Continuar a confiscar Todos os passaportes De aplicantes arturucanos Tá bom Ok, então Só ir assim na moral Olha, mais um de obristão Venho atrás de asilo político Então já segura aí Rosane Pachovanska TT H7 Pólio Tá válido Rosane Pachovanska Vamos checar aqui Dado confere Rosane Pachovanska Obristão TT Tá certo 1.2 de 12 Tá 1.70 Tá, aqui a altura dela 88 quilos Oferta válida até Tá certo Tá certo Vamos só checar aqui Se obristão Tem esse Lorde Nas Tem E ali no No documento Nesse garantia de asilo Tá válido Ok, senhora Parabéns Poderia ter Eu acho que dá Passaporte eu já vi Que dá pra eu ter Pra minha família inteira O meu Fala sério Sexo em válido Ah, fala sério Ah, fora-se Eu não ligo pra dinheiro Nessa aqui Visitarei amigos Tempo da estadia 30 dias Tá Henry Fan 4XX Tá ok O senhor Tá meio diferente Tá ok Polio Tá vacinado Perfeito Vamos lá Henry Fan Republia Tá ok Visita um mês 1,66 Acho que tá ok 63 quilos Moicano 5,1 Tavalo Tavalo Glória Real Onde que ele é? Ele é de Republia Tá, vamos ver Esse Glória Real Tem Glória Real Masculino Ok, parabéns Henry O senhor está permitido A entrada Nossa, eu tô mal Vencimento Ah, que ótimo Que ótimo Propósito da viagem Visitar amigos Eu acho que eu tô entregando o game 60 dias Tá bom Chloe Gartner 2U TMC Tá Polio Tá vacinado Perfeito Chloe Gartner Republia 2U Tá certo Visita 2 meses Procede Procede 1,70 Acho que tá ok 51 Óculos Senhora A senhora Não tem óculos não Eu mudei Porra Vamos checar Se a senhora Mudou mesmo Ok Não é que ela mudou mesmo Ok Bom Stand feminino Tá Eu acho que é só isso Parabéns Não vou ficar olhando o resto Porque foda-se Sinceramente Eu acho que Já achei a discrepância Já tava ok Documentos Por favor Senhora Ela de colégia De passagem 2 dias Tá Michelle Bonoscava D3 Tá Polio Tá Vacinada Perfeito Vamos lá Michelle O nome tá errado Mano Tem que ficar esperto Nessas coisas Vamos questionar Vamos ver se Mudei meu nome Recentemente Ah bom Quem vai dizer isso É isso daqui Né senhora Quem vai dizer isso Nenhum nome alternativo Senhora Você tem certeza Que a senhora Mudou seu Opa Tem certeza Que a senhora Mudou seu nome Não É aqui Caralho Olha aí Como assim Está presa Senhora Assim que eu digo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô vacilando um pouquinho Tô meio lento Tô sentindo Mas faz parte Faz parte da vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah o Jorge Ah menino Fiz sorte grande Gigante Você não tem ideia Enfim Só quero agradecer Espero na fila Só pra isso Talvez eu desisto agora Haha Nossa ele me dá dinheiro ainda Nossa então dá muito Pra eu fugir com a minha família Se hoje eu ainda Consegui dormir Né Não sei Nossa amigo Você está bem? Propósito da viagem Me mudo pra cá É senhor Mas você tem que ter Uma vacinação né Senão você me ferra Ele vai falar Está aqui Ah falei Sempre assim Vila e se vou nem Seis Quatro Tá certo O polio Tá vacinado Parabéns Vila e se vou nem Impor Seis Já tá certo Emigrar vitalícia Um e oitenta e seis Ok Noventa e um quilos Ok Cabelo curtirizo Válido até Trinta e um Tá válido Dez onze Oitenta e quatro Tá válido Masculino Ele é de Impor A gente olha aqui Impor Ver se tem Tsunkeiro Tem parabéns Senhor O senhor está apto Aqui a entrar Nossa bela Artotska Vamos lá Vamos lá Vamos lá Documentos por favor Ó mais um de Coleste hein Coleste não O bristão Vim visitar Tem pela estadia Ficaram alguns meses Ok Ok Deixa eu ver se está aqui Três meses Tá Matthew Linder F4 Tá Tem Válido Tá ok Perfeito Perfeito Agora vamos ver O que ele falou É visitar né Tá Matthew Linder O bristão O bristão F4 Tá certo Vizia três meses 1,75 Tá ok 87 Boa visão 71 de 83 Tá ok 2 tá Ok 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 Tá A gente só tem que ver se é aqui em o bristão Tem Lord Nass Tem parabéns 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 senhor Está apto aqui Entrar na nossa bela cidade Não causa problema aqui O problema não Causa você também Ah tomei no cu Criminoso procurado Ah fala sério Ah ele se Foda-se 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 Vim visitar parentes Um mês e pouco Amigo Um mês e pouco Eita porra Eita porra Não tem como eu usar Caralho Invadiram com o caminhão Caralho Invadiram com o caminhão Na lata Fim do dia 31 O dia foi finalizado mais cedo Por conta de um atentado terrorista O Cristo está doente Precisa de remédios Você correu pra casa Em meio ao pânico No trabalho Para ver sua família Sua auditoria está marcada Para amanhã de manhã Você pode fugir Para o obristão Sozinho Tá economias Nossa eu tenho 150 Mano dá tranquilo Dá tranquilo Pra eu Pra eu fugir Com a minha família Eu acho Porque agora Vou ter que dormir Aí ó Olá inspetor Concluímos a investigação De suas atividades recentes Se envolvendo Com um grupo Auto-intitulado A ordem da estrela Exique foi revelado Vários membros Desse grupo Foram apreendidos Em Artotska Um ou mais Membros da Exique Confessaram sua colaboração Isso representa A traição Da mais alta ordem Adeus Inspetor Ah fui preso Sua execução Está programada Para hoje A noite A segunda A segunda Da sua família É uma incógnita Exique foi destruída O equilíbrio Da justiça Foi restaurado Glória Em Artotska Você jogou Por 4 horas 308 148 Ok Final 17 Ok Então acabou o jogo Acabamos o jogo Esse foi um final Não tão bom Eu diria assim Não foi tão Tão agradável Eu diria Porque Tomamos no cu Aqui Tomamos no cu Laster Mas eu vou Rejogar agora Eu vou tentar Salvar minha família Inteira Eu vou cortar Óbvio Eu não vou gravar Jogando tudo Mas eu vou Vamos voltar Mas eu vou tentar E vamos ver O que vai acontecer Se eu consigo ou não Bom gente Rejoguei Fiz tudo Tô com 6 passaportes E dá pra eu fugir Com a minha família Inteira Então sem mais delongas Vamos fazer um bagulho bom E vamos fugir Todo mundo Partiu Partiu então Fugiu e todo mundo Da minha família Você busca seu filho Esposa Sobrinha Tio E sogra E segue rumo ao bristão Você embarca no último trem Para os territórios nortenhos Está quase vazio Até a música tá bonitinha Você paga pela tosca falsificação Dos passaportes E bilhões de retorno São de péssima qualidade Você chega à fronteira ao amanhecer A fila é imensa Seis horas depois Seus documentos Aqui Você tá entrando sozinho Não Estou acompanhado Entregue todos os documentos Agora Vamos visitar parentes Não me interessa Por que venho Espere aqui Nossa velho Vamos lá Próximo Próximo Check 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 Tá carimando tudo Tá carimando tudo Bem-vindo ao bristão Próximo O bristão acima de tudo Estadinha se jogou 309 181 705 Recusados 48 detidos Final 18 20 Créditos Fizemos o final Porra E chegamos ao fim De mais uma Seriezinha no canal Terminamos Papers Please Esse é o final Mesmo Porque tem até os créditos Então o final bom É fugir com a família Ainda bem que eu fui juntando dinheiro Durante o meu negócio Porque senão Eu não teria conseguido Isso E antes que falem Alan Ah mas você morreu um monte de vezes Gente esse jogo Assim Ele é pra você fazer os vários finais Pra você tentar fazer os vários finais Né É Até por isso que ele dá a opção De você voltar no dia que você quiser Pra você né Fazer o que O que você fez de errado e tal E eu acho que eu voltei Acho que duas Duas ou três vezes só Quando eu fiz merda É E pelo menos no caminho Eu consegui fazer uns Três ou quatro finais diferentes Que foi interessante também Eu gostei muito do jogo Gostei assim Muito mesmo Assim Fantástico assim Nossa É assim É legal jogar Gostoso de Conversar com as pessoas Assim Parece que cada um tem uma vida mesmo E você tem que aprovar Ou não A entrada delas em Artotska E vão acontecer esses coisas Conflitos Nossa Fantástico Fantástico mesmo E muito legal Muito legal Cada dia que passa Vai Você vai ter que Você tem Coisas novas pra fazer Vai ficando difícil mano Porra Mas enfim Muito bacana Espero que tenham gostado A história bem legal também Consegui fugir com a família Fiquei muito feliz O que vocês acharam Vocês gostaram do jogo Eu gostei Eu gostei pra caralho Eu diria Gostei muito mesmo Como eu já falei Me lembrou muito Aquele Exoptable Money O Presentable Liberty Inclusive Little Inferno Me lembrou Não tô falando que é parecido Tô falando que me lembrou Pelo fato de ter muita cartinha Se lidar com Ah não sei Não sei explicar Eu sei que eu gostei muito Gostei muito mesmo do jogo Enfim gente Esse foi o Papers Please Espero que tenham gostado É um jogo muito pedido no canal Muita gente já pediu E terminamos Essa belezura Então comenta o que acharam Por favor Muito obrigado pelo seu gostei Nos vemos no próximo vídeo Então um abraço Falou Tchau